Salve, salve galera, e aí, na Santa Paz de Deus, como nós aqui é de Fazer, Fazer dia 250, vamos fazer um testezinho dela para ver como é que ela está, a situação dela, já falo desde já. Eu estou aqui, sofreu um acidente, aqui na frente dela, não o painel, mas o farol ali, e o dono, o professor farol não quis trocar a aranha, essa aranha é a que segura o farol, certo? E o dono não quis trocar, disse que passei em dinheiro, por isso que passa esse painel torto, esse negócio mais cheio, porque não tem jeito, mesmo que a gente tenta alinhar a aranha, mesmo assim ainda, não fica direitinho, porque se eu for fazer uma coisa manual, nunca fica certo, mas está aí. Vamos ajudar a bichinha na rua, porque se eu não está quadradão, o antigo dono dela não, o antigo dono não, o dono dela, acho que não faz curva com ela deitada. E é o seguinte, essa moto aí como, ela está bem descuidada, ela está bem largadona. Ela foi feito, não foi feito revisão, não foi feito nada, o pneu está uma bosta, o pneu, só simplesmente ela foi, foi trocado o farol ali, e como ela caiu, apresentou alguns problemas, mas o dono não quis mexer. Não sou o dono não quis mexer, não quis mexer, não quis mexer, não quis mexer para lá, ficou tendo a ser dinheiro, e aí, a gente já pensou que pelo qual tinha que a gente ia para fazer, mas, a gente tem que entender também que nem todo mundo, Tem condições aí de mexer Não é isso no momento, não Eu não sei o que está acontecendo na pessoa Eu não sei o que está acontecendo na pessoa Sério Então a gente tem que ver isso aí Entender E trabalhar conforme pode O falha ela tem Ela está com falha Vamos ver se eu consigo fazer o que eu preciso fazer agora Se eu conseguir fazer o que eu preciso fazer agora Tudo bem, né, cara Vamos esperar a faixa Que permite a gente ultrapassar Pegar uma marcha para trás Essa bosta Espaço curto para a ultrapassagem É dose, cara Mas vamos aí Bota um trem perigoso, mano Você tem que saber muito bem o que você está fazendo Ultrapassagem Estou no vácuo do caminhão aqui Eu odeio andar atrás de carro De caminhão, cara Prefiro pegar a pista livre Eu sou meio Me apavorado É isso, cara Deixa o motor descansar um pouquinho Espera uma hora boa para a ultrapassagem Muito curto Tem outro caminhão na frente Tem a hora certa de ultrapassar, mano Calma É você tem que ter carro, né, cara? É... não é fácil não, velho Fica sempre na espreita Faz... Pô, dá um pedaço de borracha Isso é um perigo Você tem que ter carro de pneu, né? Tinhazinha de caminhão Bora É, você tem que fazer essas ultrapassaginhas Se for, já acendia de signa Fica meio preocupado Você quer fazer a ultrapassagem, né? Mas, gente, tem que ter carro É minha ultrapassagem bem rápida Toma essa carretinha na frente Pista simples, cara Você tem que tomar cuidado do mundo Olha o cuidado do mundo Tem que aproveitar muito bem Os pontos de ultrapassagem É, eu vou até a hora, cara Porque é assim É esse, né? Vamos lá Muita carreta, muita carreta Vamos lá Não dá Não tem jeito de ultrapassar, mano Vamos tirar a mão de sua frente Leva com a frente ali Que bom ver a ultrapassagem Eu acho que eu sou a pista Mas é isso aí, cara Que você tem que tomar um carzinho bom de ultrapassagem É Também vou dar uma brecada nesse vídeo Que pode ficar muito comprido Valeu Vamos seguir a gente Na minha jardinha hoje de FASER FASER 250 Muita motão 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 De vez em quando É um motoquinho diferente A gente pode dizer um pouco Do que Do que essa motoca é, né? Cara, porra Essa motoquinha gostosa, cara Nossa, nossa Você vê que fica uma parça bem, né? Dá pra ver pelo menos assim no vídeo, né? É isso aí Vamos aproveitar um trouxinho aqui Que eu tenho que ir no top speed Nesse motão Vamos ver o que ela pega Vamos ver o que ela roda Vamos ver o que ela roda já Vamos agarrar R$1 a mais aí De 110 por hora Vamos aproveitar o baixadão É Vamos ver o que ela roda O top speed Vai no ver, mano Que que vai dar Vamos lá 140 140 150 Bapos Bora Vamos ver o que ela roda 140 É quase um pouco 145 também Lembrando que a gente está com um pouquinho Na gasolina Mas a caminha é fria Vamos ver a risco de roupas 4 146 Não vai vai não Não vai vai não 147 Tá Nesta, nesta, nesta Nossa É, cara Nossa, que eu trouxe 147 Tá aí Por hora Não é só eu tô aqui Eu tô na tira Tantinha Mas eu posso dizer Eu posso dizer Com vocês Vê que na Landa Já foi mais, cara Já foi mais Na Landa É, na Landa Sabe, eu acho que a diferença é tudo Na 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 Nesta De Guaraçá Sadezinha Pacata Do interior Sadezinha Pequenininha Do interior Vou dizer A chuva Que deu Foi tão Foda Foi tão Vamos dizer Se foda Foi tanta Chuva Que deu Aqui Cara Que Tá Como é Que tá Cheio De terra Azul Tem que fazer Cuidado Você não Perder A traseira Da Mota Muita Areia Bate Volta Bem Rápido Vamos Pegar Uns Documentos Aqui Aqui Lagoa Tudo Que a gente Tá Vendo Aqui Tá Tô 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 Lagado Correu Terra De cima Aí Ó Estradas De Chão Pra Cá Só Quantaria Tá Aí Olha Quanta Terra Prefeitura Tem poucos Recursos Vai Ter Cenário Dali Pode Como Ter Banda Aqui Coi De Louco Coi De Louco Chica É Fazer O Que Né Vamos Seguir Em Frente Vamos Botar Pé Na Estrada Aí Vai Dar Um Pouquinho Só Trinta Km Só E Dá Vamos Lá Sem Medo De Ser Feliz Bota Bota Representa Muito Cara Bota Aqui É Boa Pra Caramba Representa Bastante Tava Com E Já Não Tá Mais E Tá Aparecendo Mais Do Fazer O Que Fazer Fazer Essa Cuma Mas Como Choveu Muito Carinha Aqui Então Você Não Pode Abusar Não Cara Que O Chão Garante Que As Pessoas Que Abusam Vai Parar É Vamos Cemitério Cemitério Municipal Embaraçar Muito Deixão Carol Vamos Dois Tar Deixão Desporto Mas Tranquilo Vai Isso Tem Poucos Habitantes Mas Sempre Tem Os Que Tem A Cabecinha Porca Né É Mas Aí Dois Paral Não Tem Jeitos Vamos Mais Um Po Qui A Pista Vamos pra pista de novo No trevinho aqui Muita atenção a fazer o trevinho, cara, que é perigoso Esses trevinhos simples aqui Que não tem viaduto nem nada É perigoso demais, cara Muita areia Nessa caminha de lença Tão pobre, só o quimba Agora eu tenho que ultrapassar esse trem Agora eu tenho que ultrapassar esse trem Mas não dá pra ultrapassar Tô passando mesmo a gata Tá passando, vamos lá E vamos de novo, hein Vamos agora pro lado do São Jacinto E vamos aí, vamos ligar aqui Daqui a pouco a gente volta Pra se falar mais, ó Vamos juntos, hein É nice